Mas agora eu pergunto pra vocês, pensa nós aí que temos mais de 30 anos, né, 32, pensa nós aí que temos um pouco mais de 30 anos, tá? Então a gente cresceu com algumas coisas erradas, né, como, sei lá, algumas piadas do Cacete Planeta, algumas coisas da Grande Família, algumas coisas de diversos outros seriados e tudo mais, né, na TV. Vocês não acham que as crianças de hoje, ou os jovens de hoje, que não vão ter acesso a esse tipo de comédia, será que isso não vai influenciar nos jovens daqui 10, 15, 20 anos? Você tá entendendo o que eu quero dizer? Tipo assim, será que essa parada de nós que crescemos na década de, entre 80 e 90, que crescemos olhando muita coisa errada na televisão, como o Gugu pintado de preto? Tipo assim, porra, essa... Irmão, o Gugu, o Gugu pintado de preto no táxi do Gugu era foda, né, cara, o negão com o vitíligo, né, irmão? Dia 20 e liga em volta da bug, em volta dos... O Gugu, o Gugu, o Gugu, o Gugu de mendigo, o Gugu pedindo no sinal, cara. Porra, cara, tipo assim, na real, vamos falar, vamos ser francos mesmo. Será que as minhas filhas, pô, minha filha tem 8 anos, a outra tem 5, ou será que os jovens de hoje, que eles estão crescendo, sem ter, daqui a pouco, exemplos errados, né, porque, eu lembro, eu tive, nós tínhamos esses exemplos errados, eu não cresci sendo racista porque eu vi uma parada do Didi serreando no Mussum, ou nada disso, muito pelo contrário, a gente sabia que aquilo ali era uma brincadeira, era de mentira, era um faz de conta, era uma parada diferente, entendeu? Então a gente cresceu sabendo, tendo essa dualidade, né, de pensamentos e de exemplos e de brincadeiras e tudo mais, né. E será que isso não vai fazer falta nas crianças daqui 10, 15, 20 anos? Não ter contato com essa parte errada da nossa cultura, ou uma parte errada pra eles terem até um ponto de equilíbrio, ou até ter o exemplo errado pra saber o que é errado? Eu não sei, sabe, me parece que isso que a gente tá passando agora de super proteção total e de vítimas profissionais, hoje nós temos as vítimas profissionais, né, são aquelas pessoas, por exemplo, pô, eu tô com 110 quilos, eu poderia hoje entrar no Twitter e colocá-la assim, pô, eu vejo alguém malhando na academia e falo assim, pô, isso aí é gordofóbico, né, porque você não quer ser gordo, então você tá sendo gordofóbico comigo, me sentiu ofendido. Aí eu faço um vídeo no YouTube chorando, faço post não sei o que lá, quando vê a, já vou, a Rede Globo já me chama pra mim ser convidado lá pra fazer negócio, entendeu? Então, porra, cara, parece que a gente tá dando, em vez da gente dar liberdade, em vez da gente deixar a sociedade ir pro, entre aspas, natural, é natural tu ter exemplos errados, seja com teu pai, com os teus avós que cresceram numa fase diferente, e depois tu evoluir pra um ser humano, sei lá, melhor, não sei, entendeu? Mas me parece que essa falta de bússola moral e de algo realmente prejudicial para as crianças, me parece que essa falta pode influenciar nele ser daqui a pouco um bando de sojado que vai ser afetado por qualquer palavra, por qualquer coisa. Tu imagina daqui 20 anos como vai estar o mercado de trabalho, irmão? Tá ligado? Daqui a pouco você falar assim, pessoal, grande abraço, vou lá puxar um ferro na academia, lá que eu gosto de pegar no ferro, entendeu? Daqui a pouco começa a chorar uns 3, 4 funcionários, ou uns 3, 4 pessoas que trabalham contigo, por quê? Porque eles se sentiram ofendidos que tu tá querendo emagrecer, ou ficar melhor de saúde, ou mais bem fisicamente, porque eles se sentiram ofendidos, porque eles são uns gordos, escrutos, que nem eu. Sabe qual é que era, irmão? Eu não sei, eu genuinamente acho que deveria de ter um equilíbrio nisso, acho que deveria de continuar tendo, entre aspas, coisas erradas, se bem que hoje tem, mas de outro nível, né? Hoje é... A galera, né? Hoje tem uma galerinha que gosta de fazer penetração, acesso antecipado sexual em crianças, né? E aí essa galera tá dominando tudo, mas vamos voltar pro além de raciocínio. Eu acho que isso pode estar prejudicando, cara. Eu acho que isso pode estar prejudicando uma geração aí que não vai crescer olhando os Simpsons. Não vai crescer olhando os Simpsons quando os Simpsons eram legais pra caralho, tá ligado? Sei lá, nas primeiras 7, 8 temporadas dos Simpsons, onde eles faziam um monte de coisa errada e era legal pra dedear o programa. Não, eles vão olhar agora a temporada 30 dos Simpsons e ver a, sei lá, a Lisa Simpson lutando contra o patriarcado num campeonato de karatê paranaense, tá ligado? Tipo, vai ser uma parada assim, sacou qual é que era? Tipo assim, porra, eu vi o Bart Simpson fazendo coisas erradas na década de 90, se você não sabe, passava meio-dia, passava Simpsons na Globo. Pô, e era da hora, cara. Tu viu o Bart Simpson andando de skate lá, pichando as coisas, não sei o que, fazendo um monte de coisa errada. Isso não me estimulou a nem andar de skate, nem a pichar coisas, entendeu? Mas tipo assim, eu acho que nós deveríamos de ter esse tipo de coisa, nós deveríamos de ter mais coisas desse tipo, tá? Eu sei que nem todo mundo vai ter essa sorte, mas eu certamente, eu certamente vou estimular as minhas filhas a olhar American Dead, South Park, e todos esses desenhos errados, pra que isso faça exatamente aquilo que fez com a minha cabeça. Eu olhava Simpsons, e no filme do Simpsons, eu já comentei aqui pra vocês, no filme do Simpsons, eles pegam pessoas negras, eles recrutam pessoas negras pro exército, que eles vão fazer uma guerra contra o Canadá, se eu não me engano, e eles pegam as pessoas negras que eles recrutam e eles amarram nos tanques, amarram nos aviões pra absorver balas. Daí eles falam assim, não, vocês aqui, vocês aqui, né, só personagens negros, vocês não precisam de armas, vocês só corram chacoalhando os braços pra tentar absorver a maior quantidade de balas possíveis pra defender os brancos. E eles falam, pô, caraca, irmão, você assista pra caralho. E eles falam assim, porra, na minha cabeça eu falo assim, porra, porra, essa piada parece, isso parece racista pra caralho, né? E aí vai lá o André, pega o computador aqui, e escreve episódio South Park, sei lá, season 4, episódio 7, o que que isso significa? E aí tua cabeça explode, irmão, quando tu vê que o governo, aquilo lá, o filme do South Park, onde tem, assim, muitas piadas racistas, na verdade as piadas não são racistas, elas são uma crítica ao governo atual dos Estados Unidos, que tava fazendo o que? Tava criando guerras de merda, tava criando guerras de merda no Afeganistão, em vários outros lugares, e no Afeganistão foi depois, mas criando outras, criando guerra com outros países, e aonde o governo americano conseguia os jovens mais quebrados, e sem expectativa, pra ir numa guerra morrer por um barril de petróleo, em bairros negros. Então, e tu passa, porra, e tu passa a entender, irmão, tu passa a entender, mesmo, sei lá, anos depois, eu não lembro, eu não lembro aqui, como foi a ordem disso, mas eu lembro quando eu olhei Tiros em Columbine, do Michael Moore, que eu já comentei aqui pra vocês, vídeos dele, que ele é um esquerdista pra caralho, mas ele vai lá, nos congressistas, e fala, ó, vamos mandar teu filho pra guerra? Não, meu filho não, mas os negros podem ir, né, entendeu? Porque a vida de um negro vale menos. Porra, cara, sabe? E aí tu começa a pensar assim, porra, cara, o South Park não tava fazendo um episódio racista, um filme racista, eles estavam fazendo uma crítica social foda, irmão. Sabe como era? Então, tipo assim, muitas pessoas pensam que South Park, quando o Eric Cartman se veste de Hitler lá, e faz alguma parada contra judeus, sei lá, ele só vê o fato específico, aquela coisa fechadinha, envelopada ali. Eles não param pra pensar, porra, cara, mas isso aqui é uma crítica a isso ou aquilo. E eu sei, é difícil mesmo, até porque já tá na temporada 20 e poucos, né, sei lá, 25, acho, 26, tipo assim, pô, é difícil mesmo, né? Eu comecei a olhar South Park, eu acho que tava na temporada 3 ou 4, não lembro, cara, não lembro mesmo. Mas tipo assim, porra, e aí tu vai acompanhando tudo aquilo que tá acontecendo, as críticas que South Park vão fazendo, são críticas muito mais pesadas do que, se bem que no começo o Simpsons fazia essas críticas também, tá ligado? Hoje eles já não fazem mais, né? Hoje já é uma parada mais sojada, né? Mas o que eu quero deixar claro aqui é que parece que falta um pouco desses maus exemplos, e eu falei pra vocês, quando eu for ditador do Brasil, eu vou colocar South Park, vai ter todos os dias, todos os dias do ano eleitivo, vai ter um episódio de South Park passando na sala, e as pessoas, e as crianças vão ter que conversar sobre o que aquele episódio significa, é ligação sobre o que, é uma crítica contra o que, é o que que é, vai ter que ser, cara, porque eu acho extremamente importante as pessoas terem, ah, uma piada sobre negro, uma piada sobre cadeirante, uma piada sobre... Não, não, vamos, para, vamos ver ali, é só uma piada por ser uma piada, e existem, obviamente, piadas simplesmente por serem piadas, mas, boa parte daquela brincadeira toda ali, cara, tem um episódio, tem um episódio de South Park, tem um episódio de South Park, onde eles criam a liga, de bebês viciados em crack, onde eles pegam mulheres, que estão prestes a ganhar bebê, que são viciadas em pedras de crack, e os bebês já nascem viciados em crack, e eles botam os bebês, e jogam uma pedrinha de crack, e deixam os bebês brigando pela pedrinha de crack, sim, South Park é isso, irmão, e isso, e aquele episódio, é uma crítica fodida, a porra da epidemia, dessas merdas, dessas drogas, que estão nos Estados Unidos, cara, é muito bom, é muito bom, vocês precisam conhecer isso, eu acho que as nossas crianças precisam, as nossas crianças precisam, de mais humor, e mais humor negro, nas escolas, dentro de casa, em todos os lugares, porque isso daqui a pouco pode fazer com que aquela, assim como eu, estimulou eu, a pesquisar coisas, e procurar, isso pode sim, ajudar as pessoas, a ter, a se tornarem um ser humano melhor, a ter uma casca, a críticas sociais, e coisa alada do tipo, sabe, tipo assim, a desenvolver como um ser humano normal, sei lá, eu acho que é mais ou menos isso, que eu queria chegar nesse ponto, eu acho que é mais ou menos isso,